Onde vai no mar, que é o teu lugar, quem mandou a cara dele? Quem mandou a cara dele? Quem mandou você vai lá? Onde vai lá, onde vai lá? No lugar da tua vergonha, eu vou te botar Quem mandou a cara dele? Quem mandou você vai lá? Quem mandou a cara dele? 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 O que está fazendo Quem não deseja viver Não vai Ele é sabendo Todas as notas se passaram Quem não vai te matar Vem que Ele te entregou Que pode estar no mar Que é o seu lugar Quem mandou a cara dele Quem mandou o seu lar Vou te dar ao mar Tudo dá pra vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a cara dele Quem mandou o seu lar Vou te dar ao mar Tudo dá pra vergonha Eu vou te honrar Quem mandou o seu lar Eu vou te honrar Quem mandou o seu lar Eu vou te dar ao mar Eu vou te dar ao mar Quando o amor chegou Se pegar a tua alma Se jogar a tua alma Onde será a tua alma? A minha alma te dará Mas como a nossa caminhará Vai ser difícil prosseguir Quando tu te faltarás Onde será a tua alma? A minha alma te dará A minha alma te dará A minha alma te dará Quem não toma nada a ver de ti Quem não toma seu pará Onde será a um mará Onde será a tua alma? Onde será a tua alma? Quem não toma nada a ver de ti Quem não toma seu pará Onde será a um mará Onde será a tua alma? A minha alma te dará A minha alma te dará Será a tua alma te dará